E salve família, salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão52 trazendo mais um vídeo, sejam todos bem-vindos De antemão já larga seu like pra fortalecer Vou aqui pegar a Laís, eu não posso nem falar que eu tô aqui Parar aqui na frente Aqui ó Deixa eu botar aqui pra ela, boa noite Laís Bora, abre chat Boa noite Aguardando ela aqui, eu acho que é ela Federação Olá, boa noite Laís Aqui ó Oi A senhora tem medo de andar de moto, alguma coisa É Eita Rapaz, tudo travado, família Eita Então vamos lá família, tava tudo paradinho na estante aqui Eu pensei até que era paralelo, mas não, era sentido rodoviário, ainda tá Não sei o que que tá acontecendo, não sei é blitz Ou alguma situação, mas mas mais cedo eu fui, era só fluxo de carro, galera indeciso Galera que quer ir pro shopping da Bahia, galera que quer pegar sentido Estação Pirajabéu, aí tava tudo parado Deixa eu abrir aqui, era pra ter ido por cima, mas se tivesse rolando blitz aqui eu não me pegava Mas vamos lá, vou por cima, vou pela Bonoco, achei eu que seria o caminho mais rápido já que iria pelo juracima galhão, tá tudo engarrapado como vocês viram Só volto a chegar aqui na Bonoco e tá tudo parado Aí eu falo, é, realmente Eu pisei em rastro Ok Vou falar que realmente eu pisei em rastro mesmo Mas acredito que não E ela vem no balanço da moto Sabe andar Falou que isso dá pra não colocar tudo livre Ainda bem aí Aqui é o que eu faço os percursos aqui todos os rios De dia, né Cadê ele? A radazinha aqui é os 70 Já passa ligado Vamos quebrar uma faixa esquerda Que deixa a moto passar Porque essa faixa de cá Como... 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 Vamos lá. Vamos lá. Demorou, mas está chegando. Faz esse percurso aqui todo dia, hein? Claro, vamos lá. Aí é bom. Ah, doguinho. 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 Oi? Vai no outro lado. Eu tenho que voltar aqui? Aham. Não é? Celular. Deixa o som fazer a volta. 719 935 Uhum. Um... Um... Um...